Ah, tô aqui de volta, de novo. Então, eu queria falar com vocês que eu fiz outro experimento. Eu coloquei, é, numa embalagem, até sobrou, tá vendo? Eu coloquei, é, um pouquinho do canichon, botei a olho, tá? Até eu, agora eu já sei a quantidade pro meu cabelo. Botei umas duas colheres, esse, que nem eu falei, é modelador, que é um gel, tá vendo? Esse é da Haskell. Eu botei pouquinho, uma colherzinha de café e duas gotinhas daquele óleo que eu falei com vocês. Misturei, lavei, dividi o cabelo e fui fazendo a fitagem e amassando o cabelo. Eu deixei secar, normalmente, porque eu tô achando, que nem eu falei com vocês, que os cremes estão deixando meu cabelo muito pesado. Então, eu tô diluindo ele, até eu passar por esse processo de transição. Porque aonde tem cacho fica legal, aonde tem a progressiva não fica tão legal. Então, eu tô, eu tô experimentando o meu cabelo, né? Então, eu misturei, que nem eu falei, o canichon, o gel, que a função dele é ficar durinho pra firmar o cacho, pra ele não dissolver aonde tem a progressiva. E o óleo é pra hidratar, porque ele é vegetal. Deixei secar normal. Aí, depois que eu sequei, aí eu vi que aonde ficava espigado, né, da progressiva, aí eu peguei o bicudinho, que nem eu faço sempre. E fui rodando, só, só naquela altura, e prendi com um grampo, senão ele, ele, ele cai, né? Aí, prendi ali, deixei, aí fui fazendo meu serviço, aí tirei. Tem frizz, nossa, eu sei que tem, mas eu não tô ligando com isso, não, tá? A mim, não tô, eu, que nem eu falei com você, ou vocês, eu quero um cabelo realmente natural. Não é cabelo de artista de cinema, de televisão, que fica aqueles cachinhos, igual o Amaísa, nada disso. É um cabelo assim, um lado pegou, o outro lado não pegou, tá vendo? Mas, ele tá, agora, tá começando a pegar o volume. E depois que ele, que nem eu falei com vocês, que ele for crescendo, ele vai ficando cada vez melhor. Eu tô começando a conhecer meu cabelo, e o cabelo tá começando a entender o que que ele tem que fazer, o que que ele tem que formar, né? Porque, coitado, uma hora eu aliso durante anos, aí agora eu não quero mais. Então, gente, olha, eu tô amando, tá? Eu vou falar pra vocês. E, lógico, que existe blogueiras aí que tem uns cabelos maravilhosos. Nossa, eu fico, eu fico babando. Babando, babando. Mas, a gente tem que, a gente tem que ficar feliz com o que tem, né? Porque ninguém é igual. O meu cabelo, né, assim, tem muita gente que vai falar, nossa, não tá legal. Mas, pra onde eu saí de uma progressiva, eu acho que eu tô até definindo bem rápido, tá? Tem dia que eu confesso que de manhã, eu tô com vontade de sair correndo. Mas, não tem problema, eu faço a umidificação, creme com água, óleo, borrifo, amasso, aí prendo. Daqui a pouco, quando seca, eu já vou mexendo e ele vai ficando já tomando o sentido. Ai, eu tô amando. É que nem eu falei com vocês, eu tô me reconhecendo, né? Essa é a Eliane, tá? É lógico que, é... Eu, que nem eu falei com vocês, eu não sei se eu vou ficar assim pra sempre. Mas, por hora, eu não aliso. E também eu fico pensando, depois que eu passar essa transição toda, a pessoa começar do zero, ai, eu não sei se eu volto. Mas, eu acho legal, eu respeito muito, muito, muito quem alisa. Puxa, cuidando, o negócio é ser feliz. Não existe um padrão de beleza, não existe idade, não existe nada. Nós estamos numa época que tudo é liberado e o importante é a gente ser feliz. Entende? Não existe, assim, um corpo perfeito. Tá feliz, hein? Ai, parabéns. Ah, quer emagrecer? Legal, eu tô aqui pra fazer a massagem. Não tem problema, entendeu? Ah, eu quero ele alisar. Eu tô aqui, eu tenho produtos ótimos. Ah, Eliane, eu não quero. Eu tô na transição. Tô na transição. Que nem eu falei com vocês, tem muitas clientes que tão na transição. Então, eu sei agora o que que eu vou fazer no cabelo delas. Eu vou apoiar, eu vou incentivar e vou ensinar. Olha, faz assim que tá. É o caminho. Comigo deu certo. Ah, Eliane, não deu. Então, vamos mudar esse creme. Né? Eu tô fazendo experimento no meu cabelo. Pra ver o que que dá certo no meu. E é isso. Eu espero que vocês gostem, tá? E eu tô aí atrás de um outro produto que tá difícil de eu achar. É o capsilin. É gel de capsilin. Aqui em Petrópolis não tem. Vamos ver onde eu arranjo esse gel. Beijo, tchau! Tchau!